A Prefeitura de Pouso Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde, informou a ampliação do público a ser vacinado contra a meningite. Agora, pessoas de 16 a 30 anos, profissionais de saúde, estudantes, professores e trabalhadores da educação superior e nível técnico também podem tomar a vacina contra a meningite. Você sabe, já temos falado também aqui de casos, infelizmente, de mortes que já aconteceram em cidades como Extrema e Estiva e diversos casos confirmados também de meningite na nossa região, no Brasil como um todo, por isso a atenção na vacinação. A vacina meningocócica conjugada está contemplada no calendário nacional de vacinação, é recomendada para 3 e 5 meses de vida e um reforço para 1 ano de idade, além de atualmente também ser disponível para adolescentes de 11 a 14 anos, além desse público que a gente acabou de dizer que foi ampliado. Vacinação em Pouso Alegre, em todos os postos de saúde, em todas as salas de vacinação e no centro de vacinação que fica ali na Avenida Doutor João Beraldo, no centro da cidade, 567. Você das outras cidades, confira aí nas redes sociais da Prefeitura, em Congonhal, Borda da Mata, Estiva, Cariaçu, Borda Oro Fino, Monte Sião, Cachoeira de Minas, como é que está a vacinação contra a meningite no seu município, já que essa ampliação está acontecendo em todos os lugares.